Olá, meus amores! Eu sou o Bri, aqui do canal Orações e Magias, e hoje eu trago uma simpatia muito antiga e muito poderosa para você, como todas as outras aqui do nosso canal. A simpatia é para a pessoa amada grudar em você igual a um chiclete. Às vezes ela está distante, está dando prioridade para os amigos, não está te convidando para mais nada. No começo é tudo uma maravilha, depois ela acaba se distanciando. Então, se você quer realmente que essa pessoa grude ou seja igual a um chiclete, então faça essa simpatia com muita fé, visualizando a pessoa, que ela vai sim se apegar muito mais em você. Tá bom? Ó, jamais se humilhe por alguém. Faça simpatias, magias, orações, tá? Jamais se humilhe. Então vamos à nossa simpatia maravilhosa. Você vai precisar de dois, papelzinho, tá? Branco, sem pauta, um lápis. Todas as minhas simpatias, né? As magias que eu faço, eu sempre utilizo o lápis. Por quê? Porque é elemento madeira. E madeira é energia. E o que nós estamos fazendo aqui? Manipulando energia. Você vai precisar dos papéis, do lápis branco, de um copo com água, tá? E de mel, tá bom? Então vamos lá. Você vai escrever o seu nome, tá? Vou colocar aqui Joana. Escreva, escreva seu nome todo, tá bom? E aqui você vai escrever o nome da pessoa amada, José da Silva, por exemplo. Você vai pegar o mel, tá bom? Uma gotinha de mel, pra poder grudar, pra melar mesmo, pra vocês ficarem grudadinhos aqui, um de frente pro outro. Tá vendo? Bem grudadinhos assim, olha que lindo. Você vai mentalizando a pessoa, a pessoa grudadinha em você. Não fica fazendo pensando que tem que lavar roupa, pensando nas coisas tristes na vida, não. Tudo que você for fazer, você tem que colocar intenção, tá? Depois que você fez isso, você grudou aqui, você vai dobrar esse papel três vezes. Uma, duas, três vezes. Tá bom? Você vai pegar um copo com água, qualquer copo, colocar esse papel aqui dentro, tá? Jogar mais um pouquinho de mel. O mel é um elemento muito poderoso na natureza. E você vai dizer, você neste momento, fulano, já está grudado em mim. Você se lembra de mim em tudo o que você for fazer. Na hora que você for passear, se divertir, ir ao cinema, em todos os seus momentos, você priorizará a minha companhia, porque é a minha companhia que você gosta, que você se sente bem. Tá bom? Olha só que decreto maravilhoso, tá? Não precisa falar com essas palavras. Você fala com as suas palavras, mas dentro desse contexto aqui. Tá bom? O que você vai fazer com esse copo? Você vai deixar aí no cantinho do seu guarda-roupa, em cima, no cantinho do seu criado, por três dias. Depois que passaram os três dias, esse papel provavelmente aqui já vai estar se dissolvendo. Você vai acabar de dissolver ele e vai jogar isso aos pés de uma planta bonita. Eu nunca descarto esse tipo aqui de magia na pia. Eu jogo na terra, desde que seja degradável. Eu jogo aos pés de uma planta, por quê? Porque ali tem energia do florescer, da vida, da abundância e do crescer. E é isso que eu priorizo dentro da manipulação das energias. Tá bom? E eu tenho certeza que você vai começar a perceber que a pessoa vai ficar mais amorosa, mais grudadinha. Vai te procurar muito mais, para que você seja a companheira ou o companheiro ideal para ela. Tá bom? Boa sorte para você e seja muito feliz aqui com o nosso canal Orações e Magias. Beijo!